Tenho 47 anos, dos 47 anos, 9 anos e meio, eu passei dentro da FMU. A FMU, pra mim, começou com um sonho inicial. A minha mãe achava que eu ia ser professora. Acho que eu tenho atenção pra certa votação pra isso, porque tudo que eu faço vai no meio de educar. Educar a cor, educar a mente, educar como liberar o espírito pra viver esse plano. Eu vim de uma família simples, humilde, no interior do Paraná. Pai no campo, mãe na badeira. No final, escolher uma faculdade não é escolha de qual. Nem aquela fonte que te dá dinheiro. Se você for pra esse caminho, não vai dar ruim. Você tem que escolher aquilo que, naquele momento, você acredita que, de alguma forma, vai te ajudar a ser um ser humano melhor. É, até o FMU hoje em São Paulo tá em qualquer momento, perto de qualquer metrô. Tem noção? O que é isso pra quem mora na metrópica? Isso facilita muito a vida. Então, eu tinha a pedagogia do lado do metrô Liberdade. Eu tinha lá a faculdade de educação física do lado do metrô São Joaquim. Quais são as linhas que eu tenho? Então, no primeiro momento, hoje em dia, morando em São Paulo, pensando em trânsito, esse déficit no sul, né, pra pessoa muito caxilhas, eu precisava de um lugar que facilitasse o meu trânsito, que pudesse me favorecer esse movimento de viver, que não fosse me dar prejuízo no meu rendimento acadêmico. Então, no primeiro momento, não conheço a de novo, não conheço outras instituições, até passei em outras instituições, não conheço mais qual, dentro da minha dinâmica, já dando aula, já atuando no mercado, não vai me dar prejuízo, né, e eu vou conseguir fazer esse movimento. Então, sou humana, no primeiro momento, eu tive que pensar com as pessoas no chão, racionalmente, qual a unidade local e me favorece esse tratamento. A FNU fez bem o seu ensino dela, né, juntou a instituição em lugares que facilitam o nosso movimento. Então, nesse primeiro momento, foi isso. Agora, a pergunta que não quer falar é por que eu montei. Então, eu contei porque o produto é bom. Deixa eu em volta, porque é bom. Primeiro, eu fiz o FNU pra ser uma professora de excelência. Eu conquistei. Eu fui uma excelente educadora com essa base. Depois, eu fiz FNU, porque eu queria compreender como as pessoas tinham dificuldade, quais eram as dificuldades dela de aprender no momento de transição do país. E lá, fiz FNU. Eu aprendi mais sobre isso, do que tinha TDAH. E, ó, conquistei. Conquistei primeiro meu autoconhecimento, que me levava a descobrir minhas potencialidades, para ser um profissional muito competente. Depois, eu queria ser uma excelente professora de dança em frente, que não machucasse o corpo das alunas. Muito pelo contrário, proporcionasse saúde. Voltei para fazer educação física. Me tornei uma excelente terapeuta com isso. Desculpa, sem falsa modéstia. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do que eu sou. Eu gosto muito de quem eu me tornei, do que eu posso ainda criar. E eu não posso deixar de dizer que a EF faz parte da minha história. E a EF faz parte da minha história. E a EF faz parte da minha história.